Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. Eu tenho 24 anos e estou aqui para falar um pouco sobre suplementação. Nesse caso específico, a suplementação da beta-alanina, que é um suplemento que vem me ajudando bastante. Eu quero deixar claro aqui que o meu objetivo não é explicar o suplemento, ou o que quer que seja, de uma forma tão científica. Eu quero explicar na prática, do dia a dia do marombeiro, pois muitas vezes nós vemos um suplemento que tem lá uma série de benefícios em sites, em vídeos de especialistas, mas na prática a gente não encontra aquele benefício, até porque cada organismo reage de uma forma. A beta-alanina é um suplemento que vem me ajudando muito, no sentido de ter uma maior resistência muscular. O que acontece? Quem faz musculação sabe que quando estamos ali fazendo, vamos supor, uma rosca direta, quando chega ali na nona, décima repetição, o músculo começa a queimar muito e assim, a tendência é que você fale naquele exercício. Falha que eu digo, o que vai acontecer? Obviamente vai ter uma hora que você vai ter uma falha, seja ela técnica, seja ela aquela falha completa, quando você realmente nem consegue erguer o peso mesmo roubando. A beta-alanina ajuda muito nessa parte. Eu posso citar um exemplo aqui, que há um tempo atrás eu estava fazendo um supino, ali né, o supino reto, normal, com bastante peso, e assim, deu aquele indício de falha. Um dos colaterais que dizem da beta-alanina é que ela dá pinicações, né? Eu, para ser honesto, eu poucas vezes senti essa pinicação, até porque eu tomo de forma fracionada, que foi uma indicação que eu vi na internet. E com isso eu consigo sair um pouco desse efeito colateral. Eu lembro que nesse dia eu tive, assim, aquela sensação de ferro, eu vou falhar aqui no supino, vou passar vergonha, vai cair peso para lá, vai cair peso para cá. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa, onde o meu peitoral começou a pinicar tudo. E ali, rapaz, de alguma forma eu consegui sair daquele supino ali de boa, consegui ele botar no suporte e prosseguir. É um suplemento que vem me ajudando bastante. Quero deixar claro aqui, que a beta-alanina não faz milagre, assim como eu tenho a convicção que nenhum suplemento vai fazer milagre. O milagre é você acordar, ir lá, treinar firme, dar o seu melhor, se alimentar corretamente. O suplemento, ele vai te ajudar nos seus objetivos. Mas não confie só em suplemento. Você tem que confiar ali na sua força de vantagem, na sua técnica. Enfim, é isso que torna o homem forte, ou a mulher forte, é o que muda o corpo. Entendeu? Então, temos que confiar na gente, no nosso trabalho duro e nos suplementos. Uma coisa interessante da beta-alanina é que ela se torna um suplemento barato. Eu vou dar um exemplo aqui agora, na Growth Suplementos. O suplemento, deixa eu ver, está saindo no cartão de crédito por R$ 66,00. Porém, o que acontece? É um suplemento que se você utilizar da forma recomendada pela fabricante, ele vai durar praticamente três meses. Você dividindo esse valor, lógico que tem um frete, mas você dividindo esses R$ 66,00 em três meses, você vai pagar aqui o custo. Eu sei que é uma conta idiota, mas eu vou fazer para ter certeza. Olha, você vai ter um custo aqui de R$ 22,00 por mês, o que o torna um suplemento muito barato. Então, é um suplemento que eu venho utilizando, que eu recomendo e que, assim, está sendo muito bacana para mim. Principalmente agora, que eu estou conseguindo treinos mais avançados. Estou treinando mais pesado. Então, é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado. deixe seu like, se inscreva no canal e me siga também no Instagram, que vai estar aqui embaixo. Forte abraço! E aqui, rapaziada, está a beta-alanina da Grof Suplementos. Porque é um embalagem bem bonito, diga-se de passagem, né? E, assim, isso aqui não é nenhuma propaganda, né? Não estou ganhando nada por isso. Quem sabe um dia eu ganhe, né? Mas, por enquanto, nada não. Estou realmente recomendando o suplemento, porque é de ótima qualidade. Valeu!